Conhecendo Autores Brasileiros, Vídeo 2 Monteiro Lobato Narração Isabela Monteiro, 1º A Rafaela Silva, 1º A Colaboração Rodrigo Gabriel Olá amigos da sala de leitura da Escola Reverendo Ovidio, tudo bem com vocês? Hoje nosso vídeo é sobre um dos maiores escritores infantis do Brasil, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros, polêmicas à parte, deixou em todos nós uma marca do que é o mundo infantil e juvenil através de suas obras, como enfatiza Marisa Lajolo. Monteiro Lobato é um brasileiro sobre medida, apaixonado, idealista, irônico, rabugento, sonhador, radical, contraditório. Monteiro Lobato é um pouco de todos nós brasileiros. Ele nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882 e faleceu em 4 de julho de 1948. Cursou direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Entre suas principais obras, destaque-se sua primeira coleção de contos de 1918, Urupês, onde fala sobre o tipo caboclo, denominado Jecatatú, depois imortalizado por Mazarov, em seus filmes. Destaca-se ainda nessa mesma edição os contos A Coxa de Retalhos e Velha Praga. Escreveu o livro Cidades Mortas, que trata de decadência de algumas cidades da região do Vale do Paraíba, com o fim da grande onda cafeicultura, conhecida como Frente Pioneira do Café, entre diversas outras obras sobre a temática rural. Mas de todas as publicações, destaca-se sem dúvida nenhuma a série do livro Sítio do Picapau Amarelo, com 21 títulos publicados. Foi nessa coleção que surgiram os personagens que até hoje estão no Imaginário Infantil, destacando-se Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde, Tia Anastácia e Dona Bento. Desta coleção, destacamos o Sassim, Reinação de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Geografia de Dona Bento, Emília no País da Gramática, O Poço de Visconde, História de Tia Anastácia, O Picapau Amarelo. Convidamos a todos de nossa comunidade escolar a conhecerem nosso acervo dos livros de Monteiro Lobato.